Ah, sim! Não tem nada melhor do que isso! Que tal comer uma banana saborosa? É doce e saudável! É, vou ficar com chocolate! É só isso que ela come! Espere um pouco! Me esqueci disso! Vou colocar a banana dentro! Depois é só fechar! Vou girar a cauda da ovelha! Uau! Deu uma olhada nisso! Preciso mostrar a Annie! Veja isso, filha! Uau! Me dá! Quero experimentar! Parece saboroso! Aqui vai! Hum! É muito bom! Que alívio! Estou com muita fome! Mãe, posso comer essa banana? É claro que sim! Só quero um pedacinho! Ah, ok! Deixa comigo! Ainda bem que sei karatê! Pega leve, mãe! Prontinho! Aqui está! Obrigada! Então, vou usar minhas mãos, né? Isso é muito estranho! É bom! Tô me sentindo tão adulta! Minhas unhas vão ficar lindas! Uau! Que chique! Tô igual a uma princesa! Me esqueci da Barbie! Vou fazer suas unhas também! Vamos parecer gêmeas! E agora? E agora? Aham! Meu gatinho! Vamos pintar suas patinhas! Ficou perfeito! Ficou perfeito! Gostou? Todos estão fabulosos! Ei, mamãe! O que você está fazendo? Estou pintando nossas unhas! Ficou ótimo! Sou ótima nisso! Eu deveria abrir um salão! Posso pintar as suas também! Melhor não, querida! Deixe essa bagunça! O que eu vou fazer? Tem esmalte por toda parte! Espere aí! Fiz o meu melhor! Você pode pintar essas unhas! Vou prender na mesa! Uau! Isso é incrível! Vou mostrar como funciona! Vamos começar com o esmalte azul! Você pode praticar isso! Por que não experimenta? Uau! Sério? Aqui vai! Preciso me concentrar! Não consigo, mamãe! Tenho muito mais unhas! É só trocar! Viu? Não tem problema algum! Uau! Incrível! Tente de novo! Olha, mãe! Estou conseguindo! Estou orgulhosa de você, Annie! Vrum! Vrum! Ah! Já cansei disso! Acho que vou jogar videogame! Ah, sim! Adoro esse jogo! O que mais posso fazer? Uh! Vou pedir uma pizza! Sim! Peperoni extra grande! E... Agora estou entediada! Deve haver algo mais com que eu possa brincar! Vou vasculhar a lata de lixo! Que nojo! Uma banana velha! Isso é nojento! O que mais tem aqui? Uh! Isso é interessante! É o esmalte! Meu sonho virou realidade! Esse é o melhor dia de todos! Vou pintar minhas unhas! Não deve ser difícil! Uau! Tá ficando bom! É tão bonito! Talvez haja mais esmalte aqui! Vamos dar uma olhada! Uau! Azul! Mas... Já pintei minhas unhas! Que decepção! Espere um pouco! Tive uma ideia! Posso usar esse papelão! É melhor eu começar a trabalhar! Preciso desenhar uma mão! Vou contornar a minha! E vou fazer o mesmo com a outra! Agora é só cortar! Foi tão fácil! Agora preciso de unhas! Vou usar um canudo pra isso! Vou achatar usando uma chapinha! Ficou perfeito! Só falta uma coisinha! Vou fazer uma mesinha de manicure! Primeiro desenho um quadrado em outro pedaço de papelão! Preciso fazer uma placa! Parece bom! Vou colocar as mãos aqui em cima! E vou colar pra não saírem do lugar! Fiz cortes nos dedos! Posso deslizar as unhas dentro deles! Estou quase terminando! Essa é a última! É hora de pintar as unhas! Que emoção! Não vejo a hora de começar! Vamos lá! Vou começar com esmalte azul! Aqui vai! Uau! Adoro essa cor! Essa é a última unha! Hum! Queria usar vermelho! Sem problema! Vou cortar a unha! Agora posso começar de novo! Tá ficando ótimo! Dê uma olhada nisso! Uau! Hum! Doces! Penny! Pare! Não! Você não pode comer doces! Isso é muito injusto! Tudo bem! Tenho um suprimento reserva! A mamãe nunca vai saber! Sou tão esperta! Nada pode estragar esse momento! Isso é o que você pensa! Vou pegar esses também! Sem mais doces! Ai, que coisa irritante! Ela vai ver! Eu guardo pirulitos aqui! Vou aproveitar! Não! Não vai! Pare de fazer isso! Vou pegar todos os doces! Está brincando comigo! Quantos doces você tem? Chega! Entendeu? Não! Eu quero doces! Só tem uma solução! Preciso fazer uma comprinha! E... Comprado! Uau! Isso foi rápido! Vai resolver tudo! Uau! Uau! Deu uma olhada nisso! É tão mágico! O unicórnio e doces? Que dia! Vou colocar os doces no unicórnio! Depois posso colocar a cabeça de volta! Acho que está pronto! Vou pressionar a cauda para baixo! E aí vem o doce! Foi muito divertido! Os doces são deliciosos! Uh-oh! É mamãe! Estou só brincando com meu unicórnio! Oh, que gracinha! Divirta-se, querida! Ufa! Ela se foi! Hum-hum-hum! Uau! Deu uma olhada nisso! Tem muitos doces! É maravilhoso! Dá para comer doces o tempo todo! Fiquei com inveja! Queria ter uma máquina assim! Sonhar não custa nada, né? Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou fazer uma máquina para mim! Primeiro tenho que furar o copo! Bem assim! Agora preciso de uma garrafa plástica! Vou cortá-la ao meio! Preciso apenas dessa parte! Fiz um furo no fundo do copo! E vou encaixar a garrafa nele! Vou colocar uma tampa em cima! Depois posso decorar! Vou colorir esse papelão! Começarei com uma linha rosa! Vou trocar de cor! Vai ficar tão lindo! É como um arco-íris! Vou empurrar para dentro do buraco! Quero deixá-lo bonito! Tá bonitinho, né? É isso aí! Estou muito feliz! Era exatamente o que eu queria! Mas ainda falta alguma coisa! Preciso de doces! Tenho alguns aqui! Vou encher! Hora de provar! Uou! Funciona! Eu tenho doces! Acho que mereci isso! Hum! É delicioso! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Ai, que tempo horrível! Ah, fala sério! É de brincadeira! Finalmente em casa! Até que enfim posso trocar essas roupas frias e úmidas! Já sei o que fazer! Vou tomar um bom banho de banheira! Isso vai me aquecer! Preciso de água quente! Vamos! Rápido! Ah, só um pouco! O que é isso? É uma mensagem! O quê? Não tem água! Tem como esse dia piorar? O que eu vou fazer agora? Ashley? O que está acontecendo? É melhor eu checar como ela está! Está tudo bem? Mãe! Não olha para mim! Olha suas roupas! O que foi? Estava chovendo e tinha uma poça! E um carro respingou água em mim! Oh, minha pobre filhinha! Precisamos te limpar! Obrigada, mãe! Você sempre sabe como melhorar as coisas! Aqui está! Lembre de lavar bem o rosto! Ai, que coisa boa! Ei! Pega a bola! Aqui vai! Peguei! Oh, ela é um doce! Vamos brincar de um jogo diferente! Você tem que me pegar! Sim, eu quero! Mas o quê? Ai! Eu caí, mamãe! Está doendo! Machuquei o cotovelo! Estou indo, querida! Deixa eu ver seu dodói! Não tenho band-aid, então essa folha vai ter que servir! Você está bem, meu bem! Deixa eu ver isso! Dinheiro melhora tudo! Mesmo? Você sabe que parece besteira! Aqui não é uma folha? Ah, não! A janela! Está muito frio aqui dentro! Feche antes que elas peguem um resfriado! Ah, Jim! Você está bem? Está com febre! Preciso de um médico! Alguém chamou? Ah, já está aqui! Você precisa fazer algo! Ei! Isso é um daqueles estetoscópios? Eu sempre quis fazer isso! Meus ouvidos! Não faça isso, querida! Me desculpe! Ela é só mesmo doente! E vai precisar tomar esse remédio! Não! Isso não vai acontecer! Somos ricos, lembra? Quanto dinheiro? Deixa eu pensar! Experimente este! Facilitará as coisas! Assim é melhor! Ah, doutor! Aqui! O que agora? Deixa eu adivinhar! Outra criança doente! Acho que tenho mais remédio! Aqui está! Muito obrigada! É hora de tomar seu remédio! Ele é bem gostoso! E vai te ajudar a se sentir melhor! Essa é a quantidade certa! Eu gostaria de ter uma seringa! Vai ter que tomar, querida! O que eu vou fazer? Abra o bocão! Muito bem! Hum! Gostoso! Obrigada, mamãe! Acho que já está funcionando! Uou! Pareceu fácil! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Vou precisar dessa forma para pirulito! Vou colocar o remédio no molde! Preenchendo todos! Ok! Agora a próxima parte! Preciso de alguns palitos de madeira! Vou colocá-los dentro do remédio! Farei o mesmo com os demais! Então preciso esperar que endureçam! Estão prontos! Já posso retirar do molde! Hum! Parecem bons! Olha o que eu tenho! Aqui está, querida! Você adora pirulitos! Hum! Me dá! Gostoso, né? Você precisa comer tudinho! Desculpa pelo atraso! A Mandy está aqui para fazer o check-up! Mas já vou avisando! Ela tem mau hálito! Não tem problema! Pode sentar! Ah! Tenho que fazer isso? Ah! Preciso atender! Alô? Esse pirulito é muito bom! Ah! Passa pra cá! Compra um pra você! Ok! Ei! O que é aquilo? Consegui! Não acredito que funcionou! Ah! Você me enganou! Uou! Seus dentes estão nojentos! Você passa o fio dental? Isso vai demorar um pouco! Achei que você diria isso! Hum! Parece divertido! Du-du-du-du-du! Não faça isso! Ah! Fala sério! Foi engraçado! Mandy! Comporte-se! Me desculpa por isso! Ei! Se você está pagando, tudo bem! Me dá os dentes pra cá! Ei! O que é isso? Sério? Olha pra mim! Agora eu sou a dentista! Aqui está um agradinho pela incomodação! Já que é assim! Não se mova! É um pouco irritante! Por favor! Não faça isso! Shhh! Tô tentando me concentrar! Uf! Acho que terminamos! Ouviu isso, mamãe? Meus dentes estão brilhando! Hum! Deixa eu dar uma olhada! Você tá linda, querida! Podemos ir agora? É claro que sim! Isso é suficiente! Espera! Sabe? Pegue tudo! Vamos, Ashley! Não seja tímida! Você deve ser minha próxima vítima! Digo, paciente! Pode sentar! Mãe! Eu tô com um mau pressentimento! Mostre seus dentes pra dentista! Tenho que fazer isso mesmo! Tô com medo, mãe! Uau! Estão bem ruins! Vamos ter que extrair! Não posso olhar! Como você acha que estou me sentindo? Acho que terminamos! Esse é um dos meus melhores trabalhos! Como ficou? Que sorriso! Acho que tenho que te pagar! Aqui está! Valeu cada centavo! Ashley! Chega de doces! Vamos pra casa! Obrigada! Pode fazer propaganda de mim pros seus amigos! Esse dinheiro de verdade? Ainda bem que acabou! Lembra nada de porcarias! Eu nem sonhava com isso! Pode contar comigo, mãe! Eu sei que posso! Finalmente podemos relaxar! Essa é a minha chance! Com calma e devagarinho! A mamãe nunca vai saber! Não vejo a hora! Delícia de doces lindos e maravilhosos! Quero mais! Oh, o que você está fazendo? Aquilo é doce? Me dá pra cá! Isso é muito injusto! Pensa nos seus dentes! Chega! Vou pro meu quarto! É sério? Ela nunca aprende! Se não tem doces, ela não vai comê-los! Estou fazendo um favor pra ela! É um sacrifício que estou disposta a fazer! Hum! É uma delícia! Tipo, muito bom mesmo! Era só um docinho! Eu deveria comprar mais desses! Pra mim, claro! Hum! Quero mais! Espera! Que barulho é esse? Não! Não acredito! O que está acontecendo aqui? Ah! Não é o que parece! Você está comendo meus doces? Como você pode me trair assim? Agora estou me sentindo mal! Talvez esse doce me anime! Espera! Tive uma ideia! Vou colocar um gancho adesivo no marco! E outro na porta! Quero fazer um sistema de polias! Depois preciso de um barbante! Que vou prender com adesivo no pacote de doces! Está tudo pronto! Agora posso aproveitar os doces! Quando a Ashley entrar na sala, o doce ficará escondido! Oi, querida! Você não está comendo doces, tá? Hum! Vou ficar de olho! Isso aí, querida! Ufa! Foi por pouco! Sou muito ligada! Isso é ruim! É muito ruim! Não acredito que tirei um F! A mamãe vai ficar furiosa! Está brincando comigo! Eu fiz o melhor que pude! Você envergonhou a família! Caramba! Não posso deixar isso acontecer! Mas o que eu posso fazer? Espera um pouco! Já sei! Acho que estou pronta! Mamãe está vindo! Mandy? O que você está fazendo? Você deve estar cansada depois de todas essas compras! Deixa eu te ajudar a relaxar! Ahn... Ok! Você vai me dar um banho? Claro que sim! Estou muito paparicada! Que tal um drink refrescante? Você está me mimando! Parece bom! Uau! Você tem que me dar a receita! Aqui! Pega essa máscara facial! Que sensação incrível! Agora vou te banhar flocos de ouro! Sei que são seus favoritos! Uau! Eu tenho a melhor filha! Ah! Lembre-se disso sempre! Então... Recebi minha nota mais cedo! Não fui tão bem quanto imaginava! Um F? O quê? Então... Que tal mais um pouco de ouro? Isso sempre te deixa feliz! Oh! Para com isso, Mandy! Eu temia que isso pudesse acontecer! Só tenho uma solução! O que você está fazendo? Oh! Vamos nos livrar dessa tensão! Que sensação boa! Eu poderia me acostumar com isso! Entra! Fica à vontade! Vou pegar algo para você beber! Pode ser água? Não tenho refri! Ah... Acho que sim! Aqui está! Hum! Que bom! Experimenta! Ah! Ok! Hum! Gostei disso! Desculpe! Meu estômago está roncando! Acho que preciso comer alguma coisa! Você tem algo? Ah... Espera um pouco! Deixa eu pensar! Hum... Tá tudo bem! Não se preocupe com isso! Eu tenho isso! O quê? É um dispenser de balas! E agora eu posso comê-las! Uou! Que demais! Vocês estão se divertindo! Hã? Tá vazio? Tá vazio! Ah... Eu tava gostando disso! Ainda tô com fome! Tudo bem! Já sei o que fazer! Vou conferir a geladeira! Não temos nada! Desculpa! Olhe em todos os lugares! Hum... Tenho que fazer alguma coisa! Não se preocupe! Vou dar um jeito nisso! Espera um pouco! Tive uma ideia! Já volto! Vou preparar um pouco de macarrão! Depois adiciono o corante alimentício vermelho! Agora uso um garfo pra misturar! Quero cobrir todo o espaguete! Não demora muito! Vejam o que eu fiz, meninas! É a Kissy Missy! Foi você quem fez isso, mãe! Uau! Vocês vão precisar disso! Espero que gostem! Ficou incrível! Eu tô com água na boca! Uau! Olha esse lugar! Tô me sentindo espetacular! O que é aquilo? Mas aquela porta! Uau! Você nunca... Ah, é? Você nunca vai me ganhar até lá! Essas pernas podem ser novas, mas são rápidas! Acho que não! Mexa-se! Não me toca! Não me toca! Ah! E agora? Oh, cara! Isso é péssimo! Bom dia, Mia! Aham! Prova de matemática é hoje? Eu não sei nada disso! Mas não tem problema! Shhh! Sério? Vou esperar aqui! Senhorita Mia! Eba! Quem é isso? Ah! Socorro! Ah! Ah! Vou levar isso! Aqui! Toma isso! Ah não! Ai! Ai! Ah não! Ele tá me levando! Ok, ok! Para! Caramba! Ufa! Ok! Chapéu, por favor! Vou precisar dele pra praia! Ah! Tem minha roupa de banho? Obrigada! Para seu refresco de frutas! Que está chegando agora mesmo! Muito bem! Aqui está! Bom proveito! Uh! Hum! Delicioso! Tchau! Me espera! Pronto! A última cola está pronta! Uh! É melhor eu anotar isso! Oi mamãe! Com licença! Esse lugar é tão chiqueiro! E o que é essa baboseira? Eu nunca tinha visto isso antes! A escrita é minúscula! Ah! Bem! Não precisamos de todos esses papeizinhos espalhados por aí! Mãe! O que você tá fazendo? Não consigo mais ler agora! Está coberto de sujeira! Inacreditável! Oh querida! Eu posso dar um jeito nisso! Só mais alguns minutos pessoal! Quase prontos! Olá! Não se preocupe comigo! Aham! Tô só limpando aqui! Ei! Cuidado com a escova! Interessada? Espera! Mãe? Isso aí! Ok! Inclina só um pouquinho pra baixo! Isso! Perfeito! Não se mova tão rápido! Vou acertar todas! Uh! Achei a número 5! Uh! Olha! Todo esse lixo! Quando foi a última vez que limparam esse lugar? Mãe faxineira em ação! Esse lugar ficará impecável num piscar de olhos! Ah! Espera! Sim! O que está acontecendo? Espera! Fica parada! Oh não! Com certeza não! Ah! Oh! Eu... Ah! Não preciso corrigir sua prova! Já te dei um F! Eu tentei! Que sem graça! Ondeio ser pobre! Uh! Esse é o fim de semana mais chato da vida! Quem deixou o papelão no lixo? Aposto que posso usá-lo! Vejamos! Esse local está bom! Só preciso abrir um pouco! Ok! E agora? Eu nunca saio de casa sem meu estilete! Ainda bem que ele é bem afiado! O que eu vou fazer agora? Que tolice é minha! Eu realmente preciso dessa parte! Quando esse corte estiver pronto, posso abrir assim! E tem o tamanho certo pra mim! Mas o sol tá muito forte! Nada que um bom telhado não possa resolver! E fita, é claro! Espero que essa seja forte o suficiente! Uma cor diferente ficará legal aqui! E aqui também! Você já consegue ver o formato? Pronto! Terminei! Minha própria casinha! Não ficou simplesmente adorável? Vejamos! Ah não! Por favor! Não chove! Por favor! Não chove! Por favor! Eu simplesmente não posso ter uma folga! Eva? Eva? Eva! Aguenta firme! Minha mamãe tá indo, querida! Aguenta um pouco mais! Pronto! Aqui está! Nossa! Muito obrigada, mãe! Tá muito frio aqui fora! Quase consegui! Ficar nessa rolagem é cansativo! Não importa! Vou ler como nos velhos tempos! Espera! Isso tá de cabeça pra baixo? Não sei dizer! Desisto! Olá! Aqui está! Duas de três! Você ganhou! Aham! Melhor! Uou! Você é rápida! Pronto! Ops! Ei! Agora é pra valer! Espera um pouco! Preciso conferir meu Insta! Ok! Já tô cheia disso! Minha gravata é borboleta! Não foi legal! Tem mais de onde essa veio! Que cueca engraçada! Oh! Ok! Não tem como errar com isso! Pensando bem! Ah! Que assufocante aqui! A chuva verde sempre me refresca! Quando foi a última vez que comi? Mordomo! Nossa! Sim! Ou não! Não! Tchau! Senhorita! Uh! O que tem aí dentro? Ovos quentes fumigantes? Aham! Não! Tá muito calor pra isso! Tudo bem! Espera! Já sei! Espera um pouco! Esse lugar tá muito frio hoje! Que barulho é esse? Hã? Ah! Não me machuque! Uh! Até mais! Esse foi escolhido a dedo! Ali! Onde você mandar! É uma beleza mesmo, né? Acho que sim! Ok! Ótima escolha! Ah! Eu... O que seja! O que tem aqui afinal? Não creio! É incrível! Meu chocolate favorito tá aqui! Finalmente um ovo que eu gosto! Hum! Ele vai ficar bem! Mãe! Meu estômago tá roncando longamente! Deixa eu pensar! Espera um minuto! Tem alguns ovos frescos aqui! Não parece ótimo? Com certeza! Mãe! Não! Não! O ovo! Olha ele voando! Deixa comigo! Ah! Peguei! Ufa! Acabei de envelhecer dez anos! Dá pra acreditar! Não tem nenhum arranhão! Já sei! Eu deveria ter trazido uma jaqueta! Ufa! Que frio! Ah não! O ovo não! Oh céus! Você tá fria como gelo! Mas eu salvei o ovo! Ele tá congelado, então não vai quebrar! Tá vendo? Você pode simplesmente tirar a casca! Olha! Tá sólido por dentro! Quase como se estivesse cozido! Só que não tá! Usa uma faca afiada pra cortá-lo! Cuidado com os dedos! Em seguida, coloque em uma tigela assim! Não se preocupe! Não vão ficar cruz! Um pouco de fogo pra aquecer! Olha pra eles cozinhando! É como se houvesse um monte de mini ovos lá dentro! Tá pronto! Ok! Deixa eu experimentar! O que seria de mim sem você? Obrigada, mamãe! Olá! Uou! Ei, brilhosa! Chega mais! Com licença! Boa festa! Ei! Eu também! Eu também! Que injusto! Estou tão mal trapilha! Ei! Onde você encontrou uma coisa dessas? É! Eu me sinto meio mal! Mas acho que sei como te ajudar! Tá vendo aqueles sacos? Estes? Prepare-se pra ficar maravilhada! Com alguns laços e nós, você tem um vestido! Uau! Adorei! Mas não queremos você cheirando a lixo! Esse perfume é o meu favorito! Vamos tentar novamente! Minha melhor amiga pode entrar! Estou usando um vestido! Muito bem! Entrem! Divirtam-se, senhoritas! Eu nunca estive em um lugar como este! Quem diria que o plástico estava tão na moda? Eu me sinto como uma milionária! Quando a natureza chama, não tem jeito! Peraí! Tá trancada! Ei! Anda logo aí dentro! É uma emergência! Ei! Posso ter privacidade? Estou tentando ler! Preciso fazer xixi! Fala sério! Não aguento mais segurar! Abra a porta! Ei! Você está estragando o momento! Papai! Vou molhar as calças! Já chega! Só tem uma solução! Fiz um buraco na calcinha! Agora vou passar um funil por ele! E vou conectar uma mangueira! Vou me certificar de que esteja bem preso! Não quero nenhum vazamento! Espero que a mangueira seja longa o suficiente! É o que vou descobrir! Só mais um pouco! Quase lá! Não acredito que chegamos a esse ponto! O quê? Pati em alguma coisa! Isso é o mais longe que se pode chegar! É hora de aliviar o que está me apertando! Ah! Que coisa boa! Que alívio! Ufa! Eu realmente precisava disso! Tomei muito refri! Ah! O que é isso? Por que meus pés estão molhados? O que está acontecendo? De onde veio isso? Que estranho! Ah! Não pode ser! Espera! Isso é xixi? Que nojo! O que está acontecendo lá dentro? Vou contar pra sua mãe! Ups! Oi, pessoal! Oi, Eva! Sente-se! Está tudo bem! Posso sentar bem aqui! Uou! O quê? Você está vendo isso? Esse elevador é muito lento! Oi, Eva! Está descendo? O que... O que estou vendo? É cada maluco que me aparece! Hum! O ônibus está atrasado! É melhor eu ficar à vontade! Ah! Que dia! Mais um dia preguiçoso! Hum... Espere! Meu nariz está estranho! Hum! Que coisa irritante! O que será que está acontecendo? Hum... Não tem ninguém por perto! Essa é minha chance! Uou! Essa foi profunda! Ah! Consegui! Uou! Isso estava no meu nariz? Eca! Que nojo! Vou limpar no sofá! É tão pegajoso! Como posso ter tanta meleca? Com licença! Está brincando comigo! Ah! Me sinto bem melhor! Queria saber se tem mais! Eu me pergunto até onde posso ir! Vamos descobrir! Preciso fazer medições precisas! Ah! Interessante! Acho que vai dar certo! Vamos lá! Não tem como escapar, meleca! Oh! Acho que cometi um erro! Meu dedo está preso! Isso é ruim! O que eu vou fazer? Hã? O que é isso? É o que preciso! É o que preciso! Espere! Vou espirrar! Atchim! Essa foi grande! Espere um pouco! Isso é o que eu estou pensando! Volte para o seu lugar! Assim é melhor! Quero esse aparelho! Vou fazer uma ligação rápida! Olá! Gostaria de fazer um pedido! Obrigada! Chegou! Uou! Deu uma olhada! Opa! O que foi isso? Que inesperado! Vamos tentar de novo! Ainda fico assustada! Será que ainda consigo? Pensando bem, não! Em vez disso, vou puxar a sua meleca! Hum! Onde está? Hã? O que está acontecendo? Ah! É do David! Ah! Claro que vou te encontrar! Às seis? Ah! Ainda tenho muito tempo! Vou tirar meu soninho da beleza! Ah! Não! Esse é meu unicórnio! Ah! Já ouviu você! Que sono maravilhoso! Que horas são? Ah não! Dormi demais! Vou me atrasar! Preciso me arrumar! Como estou? Tão ruim assim, é? Puxa! Você sabe como deixar uma garota traumatizada! É melhor me maquiar! Veja isso! Ele já teve dias melhores! Mas vai ter que servir! Não tenho tempo a perder! Ainda bem que sei o que estou fazendo! Sou especialista em maquiagem! Tudo pronto! Por que estou enganando? Estou parecendo um palhaço! Uh! Minha esponja de maquiagem? Está um pouco suja! Eu! Preciso mesmo limpar! Espere! Já sei! Me esqueci disso! É uma máquina de lavar esponjas! Para resolver tudo! Mãos à obra! A esponja entra aqui! Em seguida adiciono água! Quero encher até o topo! Está perfeito! Agora vou fechar a tampa! Só falta ligar! Gira, gira e gira! Uou! Estou ficando tonta! Não vai demorar muito! Acho que já está bom! Vou tirar! Uou! Deu uma olhada! Parece nova! Vamos tentar de novo! Caramba! Que aparência terrível! Ah, sim! É melhor! Meu trabalho aqui está concluído! Estou linda! Quanto tempo falta? Já são quase seis horas! É melhor eu ir! Estudar é mais divertido com os amigos! E a hora do almoço também! Aqui está, rapazinho! Aqui vai um pouco mais! Agora é só sacudir! Muito bom! Ah, desculpe! Comemos um pouco de glitter a mais, não foi? Caramba! Isso foi demais! Não se preocupe! Está tudo bem! Está melhor agora? Ah, que nojo! Qual é o problema? Meleca com glitter? Uf! Na verdade, posso usar esse! Está vendo esse velho balão vazio? Agora é um saco de meleca com glitter! É incrível! Mas ainda não terminei! Enfechou perfeitamente! Veja! Isso não é hilário? Ah, cara! Odeio segundas-feiras! Com licença! Cheguei! É melhor eu me sentar! Olá! Quer saber o que eu trouxe? Ah, não! Será? O quê? O quê? Ok! Tudo bem! Vou te mostrar! Não pode ser! Por favor! Posso pegar um? Claro! Com certeza! Uau! Posso sentir o cheiro de chocolate! Muito bom! Hum! Uh! Um ovo de verdade! Eu não esperava por isso! Um gema e tudo mais! Você é tão dramática! Parece que algo errado está acontecendo! Qual é o problema? Veja! Ah, já sei! Esse ovo é muito melhor! Aqui está! Oh! Muito obrigada! Uhum! Uh! Muito bem, então! O que há de especial nesse ovo? Ele quebra? Ei! Uau! Isso é fantástico! Não é justo! Olá! Você chamou? Sim! Que nojo! O quê? Quero algo legal! Eu pago! Por favor! Ok! Que seja! Tcharam! Pronto! Hã? O que é isso? Eles não são legais! Ei! Quero um reembolso! Uf! Obrigada por se despedir! Não estou entendendo! Hã? Passe isso pra cá! O quê? Certo! Aqui! Muito bom! Mas eu também! Está com fome? Coma, gema amiga! Como você fez isso? Me deixe tentar! Incrível! Ah! Ele vomitou! Minha vez! Não se esqueça de mastigar! Isso é divertido! Abraço de ovo! Eu sou tão entediada! Urgh! O dinheiro não serve pra nada! Odeio isso! Essas roupas são tão estúpidas! O que está acontecendo aqui? Ok! A mamãe vai dar um jeito nisso! Querida! Não tenho nada pra fazer, mamãe! Espere! Já sei! Uma maratola de compras! Não! Isso é ruim! Nossa! É terrível! Querida! Você está triste? Que tal um bolo? Ah! Não! Então o quê? Já sei! Sim? Aham! Imediatamente! Sim, obrigada! Isso foi rápido! Enxugue essas lágrimas! Veja! Um brinquedo? O que ele faz? Abra e descubra! Abrir? O que é tudo isso? Que fofo! Esse solta como o pelo de um gato! Muito peludo! E não para de crescer! Uhul! Oh, por favor! Não chore! Não consigo tricotar tão rápido! Ah, não! Espere um pouco! Ela pode brincar com ele! Como se fosse uma gatinha! Uou! A resposta está em minhas mãos! Só preciso fazer um pouco de artesanato primeiro! Pronto! Muito bom! Agora basta prender dessa forma! Depois, faça um grande corte! E agora temos pompons! Você pode fazer qualquer coisa com eles! Como um gatinho fofo! Adorável! Veja o que eu fiz! Pra mim? Oh! Haha! Mais! 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 Veja quanta fofura! Agora tenho dois novos amigos! Melhores! Ah! Oh! Você sempre fica com essa coisa! Tão gananciosa! Mas é minha vez! Solta! Não! Urgh! Ah, não! Veja o que você fez! Foi você! Tudo bem! Eu tenho um sobressalente! Sim! Eu também! Sim! Um tablet? Eu estou trazendo um agora! É todo seu! Obrigada! O quê? Não é justo! Ah, é? É! Uou! Como viemos parar aqui? Interessante! Perfeito! Chega! Atenção! Vocês conseguem fazer isso? Ela está nos desafiando? Acho que sim! Espere um pouco! Sim! Entendeu? Pronto! Se você diz... Com o que tenho que trabalhar? Que nojo! Sai de cima de mim! Espere um pouco! O que é isso? Não estou entendendo... Um pedaço de papel? Ah, deixa eu pensar! Espere! Já sei! É hora de cortar! Ok! Cuidado com os dedos! É que... Está começando a parecer familiar! Espere! Só até ver como termina! Um pouco de cor é muito útil! Está vendo o que quero dizer? Mas eu preciso de algo mais! Uh! Já volto! Só um segundo! Eu juro! Ele viu o quê? A areça livre? Não se preocupe comigo! Só preciso de um pouquinho de terra! Ha! Foi por pouco! Mas o risco valeu a pena! Esse material é o ingrediente mágico! Muito bom! Está gelada? Só preciso de um pouquinho! Perfeito! Já posso trabalhar com isso! Está vendo como a terra se espalha de forma plana? E o saco impede a bagunça! Sim! Direto aqui! Temos uma tela, pessoal! Agora eu pressiono bem! Viro e pronto! Acabei de fazer meu próprio tablet! Dá pra escrever e tudo mais! Muito legal, não é? Ciúmes! Ah! Como você fez isso? Ei! Ah! Finalmente! Como eu ligo essa coisa? Olá! Tem alguém em casa? Oh, Molly! Bem! Não sei! Sinto muito! Vou te mostrar! Está vendo? É um imã! Portanto, atrai! Aqui! Está vendo agora? Oh! Uau! Obrigada! Legal! Ok! O tempo acabou! Já terminamos, professora! Que inovador! Eu digo! Vocês as duas tiraram nota máxima! Sim! Gabaritamos! Mas o que aconteceu com a minha planta? A sala deve ser mal-assombrada! Hahaha! Uau! Não estou atrasada, estou! Estou chegando! Uau! Não estou caindo! Ah! Foi uma entrada e tanto! Ai, que vergonha! E a água acabou! Esse dia já está sendo o pior! Ok, turma! Vocês estão bem? O que você fez, Molly? Eu? Não! Isso é o suficiente! É hora de aprender! Muito bem! Como eu posso comprar minha saída dessa situação? Você pode descobrir! Obrigada! Ufa! Ei! Meu copo vazio! Posso trabalhar com isso! Já sei! Mas primeiro é hora de rabiscar! Espere até você ver isso! Vai ficar muito bonito! Hum! Já chega de rosa! Tenho que fazer um corte! Logo abaixo do olho! Pronto! Está vendo? Ei! Já sei! Tudo é tão bonito aqui! Trezentos dólares? Que barganha! Veja o que eu tenho! Vocês estão sendo cronometradas! Muito bem! Ei, rapazinho! Vamos misturar as coisas! Tanto espaço! Só preciso um pouco de água! Enche o tanque! A quantidade perfeita! Aí vem um ingrediente especial! Espere até ver o que acontece a seguir! Aqui vamos nós! Agite, rapazinho! A natureza está chamando! Deixe tudo sair! Ufa! Muito bom! É, tanto faz! Dê uma olhada nisso! Meu rapazinho chora lágrimas de verdade! Isso é que é tristeza! Ok! Está tudo bem! Muito bom! Vocês acabaram de ganhar um A+. Muito bem, meninas! Incrível! Uhul! Uma festa sem convidados? Que aniversário mais chato! Viva ou nada! O que é isto? Para mim? Que brilhoso! O que tem dentro? Não creio! Pópetes de ouro? Que maravilha! Agora parece que é meu aniversário! Não precisava! Mas fico feliz pelo presente! Uau! Quanto chocolate! E o meu desejo? Oh! Já é hora do bolo? Oh! Já sei! Ok! Espero que se torne realidade! Eu te trouxe uma coisa! Obrigada, papai! Quanta gentileza! Beleza! O que tem dentro? Você gostou? É plástico bolha? Posso estourar tudo? Uhul! Vou considerar isso como um sim! Este é o melhor aniversário de todos, papai! Bem-vindos à minha cozinha de massinha de modelar! Hoje vamos fazer um molde! Confiram como fazer os dentões! Bem branquinhos, feito um osso! Perfeito! Esses dentes vão ficar ótimos! Pra dentro... Bem mole e macio! Pronto! Uau! Ficaram muito reais! Mas ainda não terminei! Hora da cor turquesa! Lindo! Mas é a forma errada! Ok! Está chegando a hora da verdade aqui! É a vez do rolinho! Não é bacana? Com o movimento, tenho quadrados! Pronto! Já dá pra adivinhar o que são? Bem, ainda preciso de mais uma coisa! É! Tenho que afinar isso! Mais fino! Agora estamos chegando lá! Olha! É um fio! Legal! Em cima também vai um! Mas espera! Aquilo é uma carie? Não aos meus cuidados! Chegou a hora! Esta broca é uma das melhores! Só um pouquinho mais fundo! Ufa! O trabalho de dentista é exaustivo! Hora da restauração! Prontinho! Meu dentista ficaria muito orgulhoso! Oh! Que lindo! Você acha? Eu também poderia ser dentista! Oh! Quem sabe? Mas que fedor horrível é esse? Talvez o melhor seria focarmos nos seus dentes! Que estão terríveis! Eu... Você está bem? Mamãe! Eva! Eva? Eva! Eva! Oh! Ainda bem! Temos que nos aprontar! Você conhece o procedimento! Mas eu odeio escovar os dentes! Não! Eva! Deixa eu te mostrar! Está vendo todos esses dentes? Se você escová-los, eles continuarão brancos! Não são bonitos? Tcharam! É uma boca limpa! Quer dar um lanche pra ele? Ah, mesmo? Ok! Aqui vai! Observe o que acontece! Toda essa comida está causando impacto! Aqui! Hã? O que houve com os dentes dele? Está tudo bem! Desde que ele os escove! As certas removem toda a sujeira, viu? Bem lindos e branquinhos! Prontinho! Por que você não tenta? Uau! Deixa comigo! Vou escovar os meus também! Te encontro no carro em cinco minutos! Este tom de vermelho é maravilhoso! Vamos agora seque bem rápido! Pronto! É hora de exibí-las! Ela já foi? Eba! Hora de brincar! Eu também quero fazer uma unha bem chique! Espera um pouco! Dá uma olhada! Posso pintar o que eu quiser! Desculpa! Só que não! O que mais posso pintar? É claro! Prontinha, Barbie! Essa cor fica muito bem em você! Ah, valeu! E essa cor? Gostei dela! Ah! O que está acontecendo? Ah, não! Só estou agitando as coisas, querida! Para! Estou com medo! O que está acontecendo? Barbie? Cadê você? Estou confusa! Barbie! Oi! Oh! Quer brincar de salão de beleza? Acho que sim! Então vamos começar a festa! Espera! O tapete! Ah! O que você está fazendo? Não quero mais fazer isso! Bem, isso é muito ruim, né? Hora de mãos à obra! Você está indo muito bem, Ava! Pronto! Tudo pronto! Muito bem! Quem é o próximo? Um de cada vez, ok, pessoal? Vou atender a todos vocês! Não que eu não tenha mais nada para fazer hoje! Oh, papai! Tá a fim de fazer a mão! Que lindo! Oh! O que é agora? Oh! Uau! Meu próprio reino! E eu sou o rei! Hum! Eu sou... Oh! Será que caí no sono, Ava? Olha, papai! Oh, o que você fez? Isso é coral? Você odiou! Não! Ficou maravilhoso! Eba! Agora é sombras! Não, não, não! Que tal isso? Pinta aqui! Ah, me dá um segundo! Você pode brincar de manicure com isso! Precisamos só de algumas mãos! Bem, algumas falsas, é claro! Você nem vai perceber a diferença! Não, 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 não! Viu? Agora, coloque uma fita adesiva na parte superior! E continue descendo por todo o pedaço de papelão! Quase pronto aqui! Pronto! Hora da cola! Vou te mostrar! É só para as unhas, como esta! Depois, coloque uma unha postiça em cima! Uma já foi! Faltam mais nove! Muito bom! As mãos estão prontas pra serem embelezadas! Ok, Ava! Chegou a hora! Que tal? Quer pintá-las? Claro que sim! Ficou fantástico! Parecem tão reais! Como se eu fosse realmente uma artista de unhas! Oh, que alívio! Eu deveria abrir meu próprio salão de beleza! E o nome será Ava Unhas! O dia não está lindo! Eu poderia ficar curtindo aqui pra sempre! Mas um pouco de sombra até que cairia bem! Ufa! E aí, mamãe? Tem algum lanche? Por favor! Você está com fome? Tudo bem! Primeiro, hidratação! Água não é lanche! Isso é um refri? É isso que eu quero! Oh! Eu quero isso! Oh! Isso é muito ruim pra você! Também! Tchau, querida! Ih, ela se foi! A mamãe precisa de um refresco! Digo lá para o meu estoque secreto! Os adultos podem tomar refrigerante! Tchim, tchim! Hum! Ah, sim! Você sabe o que fazer! Só pode ser brincadeira! Oh! É só um enfeite! Ups! Que delícia de salgadinho! Ah, qual é? Já acabou? Minha barriga está doendo! Mamãe! Mamãe! O que você está lendo? Uau! Mamãe! Olá! Mamãe! Aqui! Ah, senti! Oi! Preciso de algo pra poder fazer xixi! Vejamos o que temos aqui! Alguma coisa que eu posso usar? Esse é um grande não! Mas não vou desistir! Alguma coisa aqui embaixo? Nada! Que tal aqui? Acho que isso vai dar! Ah, está tudo cheio! Que chatice! O que posso fazer por aqui? Ei! O que é aquilo ali? Papel higiênico? Posso trabalhar com isso! Quase! Ah! Aham! Oh! Ela está fazendo o que eu acho que está fazendo! Querida! Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Oh, Lizzie! Deixe-me ajeitar aqui pra você! Só um buraco não vai dar! Lá vamos nós! Veja! Está pronto! Muito bem, Lizzie! Vá em frente! E estamos de volta aos negócios! Um negócio difícil! Ah, que alívio! Obrigada, mamãe! Bom trabalho, querida! Bravo! Beleza! Isso vai funcionar bem! As pás estão prontas! Vou precisar delas mais tarde! Lizzie? Oh, lá está ela! Tem algo de bom aqui? Uau! Vem cá, rapazinho! Agora você é meu! Uau! Muito legal! Hein, mamãe? Oh, não! Estou chegando! Quero te mostrar o que eu achei! Oh, não! Por favor! Lizzie, pare! Não venha até aqui! Fique aí! O quê? Não estou ouvindo! Lizzie, pare! Aqui estão eles! Os pés cheios de areia! Lá se vai, minha organização limpinha! Agora tem areia por tudo! Bem, talvez eu possa fazer alguma coisa! Sim! Primeiro, enche uma banheira com água! Em seguida, abro um lençol com elástico! Isso vai manter os cantos pra cima! Não posso me esquecer da água! Depois, coloco uma toalha aqui! Tão aconchegante! Onde eu estava mesmo? Ei, mamãe! Sim, querida! Espere! Nada de pés de areia aqui! Mergulhe primeiro! Ok! A sensação é muito boa! Pise um pouco! Aí, pise na toalha! Muito bom! Uau! Tudo bem, mamãe? Muito bem, Lizzie! Bom trabalho! Agora venha pra dentro comigo! Olha só esse caranguejo! Legal, não é? Hum! Isso é muito gostoso! Uau! Mas faz uma bagunça e tanto! Não estou gostando disso! Mamãe? Veja! Não se preocupe! Deixa comigo! Você só precisa de um pouco de água! Estou pronta! Ah! Que chato! Desperdicei toda a água! Tire isso! Que tampinha boba! Sabe de uma coisa? Acho que essa seringa vai resolver o problema! Mas antes temos que cortá-la! Cuidado com a lâmina! Agora tiro a ponta e coloco o resto na garrafa de água! Dou um empurrãozinho e se transformo em uma mangueirinha! Para sair mais água é só apertar de novo! Finalmente! Dedos limpos! Dez dedos pra ser exata! Oh! Isso mesmo! Fico feliz em ajudar! Agora eles podem brincar de novo! Eca! Que nojo! Eu disse que era uma péssima ideia! Espera! A privada! Uh! Olha isso! Você vem com a gente, Patinho! Acho que estamos prontas! Olha! A água está saindo pela boca dele! E minhas mãos estão bem limpinhas! O que você está fazendo? Eu ia lavar as mãos na privada! Não creio! Eu tirei a sorte grande! Não se preocupe! Vou buscar ajuda! Mas o quê? Me salvem! Deixa comigo! Uou! Olha quanto dinheiro! Não acredito! Esse é o melhor dia da vida! Temos que investigar a privada! Ah! Que fedor! O que você andou comendo? Ah! Estou tão cansada! Vou descansar meus olhos! É hora de fazer uma transformação! A mamãe vai ficar surpresa! Devo ter adormecido! Dá uma olhada no seu novo visual, mamãe! Me dá isso! Não! Agora é meu! Talvez isso faça você mudar de ideia! Nada feito! Ok! Que tal um carro? Hã? Não! Sou uma criança! Ah! Já sei! Uau! É maravilhoso! Me dá! O que ele faz? Você vai precisar disso! Hã? Agora sim! Deixa eu te ajudar! Uau! Que demais! Espera! Vai dentro do brinquedo! Ok! Eu consigo fazer isso! Agora posso pressionar a alavanca! Mãe! O cabelo dele está crescendo! Está vendo isso? Eu poderia fazer isso o dia todo! Hum! Acho que ele precisa cortar o cabelo! É minha chance de arrasar! Venha cá! Vou te dar um novo visual! Pá pá! É muito divertido! Pelo menos meu cabelo está seguro! Uau! Adorei! Encontrei minha nova paixão! Nem pense nisso! Meu cabelo! Acho que você está ótima! Você está encrencada! Ótimo! Agora meu suéter está se desmanchando! Tem como esse dia piorar? Eu amava esse suéter! Ah! Mãe? Espera! Onde ele foi parar? Uh! Pode ser divertido! Uhul! O que eu vou fazer agora? Espera um pouco! Acho que tive uma ideia! Vou recortar o papelão na forma de um corpo! Agora preciso decorá-lo! Vou usar tíquita pra isso! Este rosa é perfeito! É hora de liberar a minha artista interior! Tô curtindo isso! É bem relaxante! Quero fazer uma roupa bonita! Mas tá faltando alguma coisa! Ela precisa de cabelos! Posso usar a lã do meu suéter! Vou prender bem na cabeça! Tcharam! Uau! Olha que cabelão! Uau! É tão lindo e comprido! Preciso cortá-lo! Está funcionando! Que sensação boa! Não se mexa, mamãe! Ah! Atchim! Você está fazendo um ótimo trabalho! Pronto! Assim está bom! Uau! Ficou muito bom! Eu sabia que você ia gostar! Como estou? Uh! Eu ainda tenho cabelo! Uau! Aquilo é o que eu acho que é? É... É ouro! É meu! Eu vim primeiro! Olha o que você fez! Espera! O que está acontecendo? Onde estamos? Olha lá! Nem pense nisso! Tente me impedir! Fui! Peguei! Devagar aí! Uou! Que pouso bem turbulento! Espera um pouco! O que você está vestindo? Ah! Esse look velho! É pra usar no dia a dia! Eu sabia que isso ia acontecer! Você já era! Pode vir! Bora lá! Hum! Que bom! Espera! Já sei! Tive uma ótima ideia! Vou deixar meu pirulito ainda mais saboroso! Tenho que conseguir o sabor da grama! E não posso me esquecer da terra! O lixo dá aquele toque de crocância! Vai ser o pirulito mais saboroso do mundo! Estou seguindo minha receita secreta! Vou precisar de muita meleca! Vou colocar o pirulito no balde! Preciso pegar todo aquele ranho melequento! Uou! Olha só! Estou com água na boca! Vamos experimentá-los! O que você está fazendo? Não pode comer isso! Assim está melhor! Hum! Já sei o que fazer! Posso usar este carinha! Isso vai evitar de sujar o pirulito! O que você acha? Divertido, né? Uou! Deixa eu ver! É maravilhoso! É a coisa mais incrível que eu já vi! Ok! É hora do pirulito! Hum! Delícia! Obrigada, mãe! De nada! Poderia ter sido pior! Ufa! Mamãe, olha o que eu tenho! Eca, que nojo! Aqui vai! Nem pense nisso! Vou vomitar! Não! Estou só brincando! Isso é bem o que eu preciso! Vou limpar rapidinho! Depois posso decorá-lo! Uh! Ficou engraçadinho! Que fofo, né? Fiz um furo na parte inferior! O pirulito pode ir dentro! É pra você! O que é isso? Oh! É um porta-pirulito! Ups! Deixei cair! Foi mal! Ei! Olha isso! Ainda está bom! Hum! Delícia! Obrigada, mãe! Estou só fazendo o meu trabalho! Você é a melhor! E esse pirulito é incrível! Tô precisando muito fazer as unhas! Eu deveria marcar uma hora no salão! Vou pedir pro mordomo fazer isso! Hum! Chiclete! Mãe! Preciso que você faça uma bola bem grandona! Isso nunca acontece no salão de beleza! Vamos acabar logo com isso! Ok! Aqui vai! É mais difícil do que eu pensava! Estou esperando! Uau! Você conseguiu! Mãe! 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 Não para! Não! Já era! Mamãe! Não se vá! Mamãe! Está tudo bem? O que aconteceu? Oi! Como está? Nunca mais faço bola nenhuma! Tenho uma ideia melhor! Vou deixar que isso faça todo o trabalho pesado! Desculpa, mamãe! Relaxe! Não se preocupe! Você vai adorar! Deixa isso! Preciso de uma mistura para fazer bolhas! Então a diversão pode começar! Aqui vão as bolhas! Uau! São muitas! Quero estourar! Você viu isso? Demais! Tem muito mais! Por que você não experimenta? Estava só esperando você dizer isso! Uau! Estou adorando isso! Sou a mestre das bolhas! Não quero que isso acabe nunca! Ela está tão feliz! É melhor eu terminar minhas unhas! Estou tão confusa! Como pode isso? Não sei! Tem bolhas saindo da sua boca! O que eu fiz foi comer sabonete! Espera! Você fez o quê? Está de brincadeira! Por que você fez isso? Uau! Que linda! Eu sou uma máquina de fazer bolhas! Claro! Se você diz! Eu preciso começar a esconder os sabonetes! Isso é tudo que eu preciso! Espere um pouco! Acho que posso usar isso! Vou cortar o topo da garrafa! Uau! Aí vou precisar de um monte de canudos! E corto eles em pequenos pedaços! Coloco os canudos na tampa! Pronto! É o suficiente! Perfeito! Agora preciso de um elástico! Para enrolar no gargalo da garrafa! Aí vou segurar assim! Deslizo o elástico em torno de um ventilador! Aí mergulho o bocal em detergente de louça! Está vendo isso? Olha as bolhas! Uau! Que demais! Você é uma mãe genial! Pop! Ah! Consegui! Mais! Quero mais! Estou adorando isso! Ok! Minha vez! Divirta-se, querida! E não coma mais sabonete! Hum! Eu me pergunto... Qual é a pior coisa que pode acontecer? Está um dia lindo! O que aconteceu? Papai! Faça alguma coisa! Oh! Estou encharcado! Peguei! Está pensando mesmo que eu? Oh, sim! Vai! 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 Tome isso! Não pare! Nós nos vingamos! Ah! Está tão quente! Nem me fala! Preciso me refrescar! Ahá! Isso é exatamente o que eu preciso! Picolés! Compre seus picolés aqui! Hum! Parecem deliciosos! Mamãe! Eu quero um picolé! O quê? Oh! Boa ideia! Vou pegar um picolé! Aqui! É só pegar! Uau! Tô rico! Ótimo fazer negócios com você! Isso é pra você! Uh! Boa obrigada, mamãe! O sabor é ótimo! Um picolé de chocolate! Meu favorito! Hum! 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 Eu adoro! Nada pode estragar isso! Isso é bom, querida! O quê? Olhe pra essa bagunça! É melhor eu limpar você! Isso não está funcionando! Hum! Donuts! Picolés? Dá aqui! Cadê minha carteira? Oh! Espera aí! Eu tenho uma ideia! Posso usar esse donut! Espera! Como assim? Ele pegará todo o chocolate! Experimente! Um picolé e um donut? Isso está ficando cada vez melhor! Acabou a bagunça! Estou tão entediado! Queria ter algo pra fazer! É hora de me refrescar! Isso não tem sentido! Ei! O que eles estão fazendo? Ah! Isso foi muito bom! Hum! Tenho uma ideia! É hora de me divertir! Preciso ser sorrateiro! Vou tirar as bebidas! Eu só preciso da tigela! Hora de começar a trabalhar! Vou colocar os cubos de gelo no balde! Vou acrescentar alguns extras! Fique à vontade, tartaruga! Vou enchê-lo até o fim! Isso está demorando um pouco! Não vou desistir! Ok! Parece bom! Uh! Devo ter cochilado! Olá, querida! Vamos entrar! Vamos lá, rapazinho! Espere! Não! Ufa! Você está pesado! Me dá esse jornal! Oh! Meu balde! Está cheio de gelo! Meus brinquedos estão dentro dele! Isso é muito irritante! O que foi, garoto? Conta pra mamãe! Dê uma olhada! Esse é um problema e tanto! O que vamos fazer? Ah! Deixe-me pensar! Ah! Eu sei! Vou colocá-lo nesta caixa! Agora é com você! Do que você está falando? Estou muito confuso! Ah! Borrife-o com água quente! Ah! Eu posso fazer isso! Não vou te desapontar! Estamos sem água, mas eu tenho mais aqui! Isso é o suficiente! É hora do show! Ai! E minha mão! Aqui vai! Veja! Está derretendo! Ótimo trabalho, querida! Já vejo os brinquedos! Isso não deve demorar muito! Vou continuar borrifando! O gelo não tem a menor chance! Está quase acabando! É isso aí! Conseguimos! Eu tenho meus brinquedos! Ufa! Estava preocupado! Sempre que precisar, querido! É pra isso que servem as famílias! Agora podemos relaxar! Bebam plantas! Vocês devem estar com sede! Tenho uma água gostosa pra vocês! Eu não acredito nisso! Isso é engraçado! Que dia! Finalmente em casa! E eu tenho comida! Mal posso esperar! Hum! Um hambúrguer! E é todo meu! Estou com água na boca! Isso parece bom! Não! Me dá isso! Ei! Por que você fez isso? Você não deveria comer isso! Ai! Bem na cara! Como você pode? O hambúrguer não merece isso! Uh! Que gostoso! Querida! Você precisa ser mais saudável! Vou preparar algo gostoso pra você! Preciso de um vaso pra plantas! Colocarei uma semente no solo! E vou cobrir com terra! Agora vou regá-la! A mãe natureza vai fazer o resto! Uau! Dê uma olhada nisso! Vegetais deliciosos! Me dá um segundo! Vou transformar isso em algo especial! Um corte aqui, outro ali... Pronto! Uma deliciosa salada de verão! Uau! Parece boa! É ótima! Eu amei! E agora eu pego o hambúrguer! Não liguem pra mim! É melhor eu ser rápido! Todos estão felizes! Esse é o passeio perfeito para a família! A natureza não é maravilhosa! A natureza não é maravilhosa! Eu não gosto dessa comida! Ah! Uau! O piquenique! Por que você fez isso? Você arruinou tudo! Espere! Eu sei! Eu tenho algo pra emergências! Uau! Uma melancia! Minha favorita! Ótimo! Vou cortá-la! Espere aí! Vou cortar na metade! Aqui está! Só pra você! Hum! É tão suculenta! Preciso de um canudo! Hum! Obrigada, pai! Era isso que eu queria! Oh! As sementes! Socorro! Querida! O que foi? Cuspa! Bleh! Bleh! Oh! Cuidado! Não! Ah! Ela me pegou! Isso foi insano! Como está se sentindo? Hum! Apenas vá com calma! Foi por pouco! Não podemos deixar isso acontecer novamente! Mas o que podemos fazer? Espere! O copo! Isso resolverá tudo! Farei furos na base! Acho que isso é suficiente! O que isso vai fazer? Veja isso! Vou colocá-lo na melancia! O copo se enche de suco! E não entram sementes! Coloque o canudo! Uau! Essa é uma ótima ideia! Hum! Muito melhor! Obrigada, mamãe! Formamos uma ótima equipe! Com certeza! Eu tenho que ir! Vejo vocês mais tarde! Ha ha! Ela se foi! Vamos nos divertir! Eu estava esperando por isso! Aqui vai! Uma enterrada! Então é assim! De volta pra você! Isso é o melhor que você tem? Dê uma olhada nisso! Oh! Não! Cuidado! O vaso! Sua mãe vai ficar brava! Talvez ela não perceba! Você realmente acha isso? Podemos colar com fita? Ahá! Já sei! Podemos usar essas máscaras! Elas serão um ótimo vaso de plantas! Vou encher de terra! Será perfeito! Sou um gênio! Mas precisamos de uma planta! Hum! Deixa eu pensar! O que é isso? Ei! Isso pode servir! O que você acha, pai? Coloque na máscara! Aí está! É melhor regar bem! Isso agilizará o processo! Vou te ajudar! Precisamos de mais água! Continue assim! Está funcionando? Oh! Acho que sim! Beija, papai! Bem na hora! Estou em casa! O que vocês estão fazendo? Vamos lá! Acho que está preso! Amor! Você já está de volta! Aqui! Pegue uma melancia! Isso é um rosto? Isso é maravilhoso! Nunca vi nada parecido com isso! E tudo isso graças a mim! É inacreditável! Veja! Ele está usando uma máscara! Oh, papai! Querida! Você precisa ver isso! Veja todos esses cogumelos! Vamos fazer um banquete! Que delícia! Uau! Agora posso relaxar! Uau! Tão alto! Você viu isso? Não creio! As pessoas usam isso mesmo! A moda mudou! Oh! Você precisa ver essa tirinha! É um clássico! Ufa! Cansei! Acho que é hora do cochilo! Boa ideia! Ei! Seja gentil! Agora estou entediada! Quê? Mamãe está dormindo? Isso é típico! E quanto ao vovô? Ele também está dormindo! Hum! Tenho uma ideia! Vamos te alimentar! Tenho alguns cogumelos saborosos! Abra bem! Você tem que comer todos eles! Uau! Você tem apetite! Isso é muito engraçado! Estou me divertindo muito! Mas ainda não terminei! Guerra de cogumelos! Uau! Isso foi bem legal! Estou me divertindo muito! Pau! 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 Oh! Pra que tanto barulho? Não! Meus cogumelos! Vocês da louca! Puxa o que você fez! Você irritou o vovô! Por que você faria isso? Você está bem? Esses pobres fungos inocentes! Estou com o coração partido! Isso foi dramático, mas tudo bem! Preciso consertar isso! Espere um pouco! O que mais há aqui? Temos um pouco de pão! Eu sei o que fazer! Vou puxar a embalagem pra baixo e colocar sementes no pão! Isso é o suficiente! Agora vou borrar falas com água! Vou fechar a embalagem de novo! Dê uma olhada nisso! Temos mais cogumelos! Uau! Como você fez isso? Me dá! Me dá! Nem pense nisso! São para o vovô! Ah! Ok! Ei! Dê uma olhada nisso! Isso é pão de cogumelos? Eu achava que isso era um mito! Este é o melhor dia da minha vida! Como posso agradecer? Você deixa um homem idoso muito feliz! Acho que vou chorar! É! É maravilhoso! Obrigado! Todos os meus sonhos são realidade! Ele gosta muito de cogumelos! O que aconteceu aqui? Não me lembro dessa aranha gigante estar lá! Uuuuh! Respire! E depois pegue a aranha! Você está na casa errada, sua ameaça de oito patas! Espere! Acho que posso usar essa garrafa! Hora de começar a trabalhar! Começarei fazendo furos nela! Vou virar a garrafa! Farei quatro cortes na base! Quero criar abas! Cada aba deve ter um orifício! Então posso empurrar um pedaço de corda através deles! As cordas passarão então por um tubo preso à garrafa! E agora tem um apanhador de aranhas! Vamos ao jogo! Você é minha! Haha! Peguei! Não! Não pode ser! Essa casa está infestada! Para onde você acha que está indo? Isso é muito divertido! Eu sei, não é? Estou me divertindo muito! Uuuuh! Veja isso! Isso é muito legal! Ah! É meu! Ei! Eu vim primeiro! Solta! Não! Me dá isso! Agora! Não! O que você fez? Eu? Eu nunca vou te perdoar, Eva! Qual é o motivo de todo esse barulho? O que aconteceu? A Eva arruinou tudo! Não! Não foi não! Acalme-se! Está tudo bem! Amor, estamos sem papel higiênico! Estava... Bem! Você pode imaginar! Não vou limpar você novamente! Mas o que eu vou fazer? O papel higiênico é algo importante! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Vou retirar o papel do tubo! Depois embrularei um papel cartão! Vou me certificar de que esteja preso no lugar! Agora vou colocar um balão no tubo! É um pouco sem graça, então vou decorá-lo! Para isso usarei uma caneta! Preciso ter cuidado! Não quero estourar o balão! Vou desenhar um rostinho bonito! Esses serão os olhos! E precisarei de bigodes! Fiz braços de papel! Agora vou colocar orelhas em cima! É um coelho! Veja o que eu tenho! Você pode ter um de cada! É um coelho! É um coelho! É um coelho! É um coelho! ser amigos! É um encontro pra brincar! Não é um amor! Que horror! Eu tô péssima! Refri! Isso vai resolver tudo! Tá gelado! Refri gelado é ainda melhor! Eu vou... Refrigerante? Que nojo! Que tal um chá? É, cara! Não mesmo! É nojento! Tira isso de perto de mim! Eu temia que isso pudesse acontecer! Experimente! Não! Sem chance! O que eu vou fazer? Essa é minha boneca favorita! Atchim! Boing! Boing! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! O que é isso? Trouxe chá e biscoitos! Mas preciso da sua boneca! Ela vai sofrer umas mudancinhas! Não tema! Eu sei o que estou fazendo! Vou colocá-la bem aqui! Agora preciso do chá! Uma colherada deve dar! Vou colocar o chá na boneca! Depois recolocarei seu corpo! Ela está indo nadar! Espero que ela aprenda a respiração! Vamos dar uma sacudida nela! Veja isso! Ela está fazendo chá! Uau! Isso é incrível! Por que você não experimenta? Passa pra cá! Não se esqueça dos biscoitos! E isso vai ser bom! Chá e biscoitos! Beba seu próprio chá! Esse é meu! Isso é difícil! Maldito jogo! Agora eu sou entediada! Espere aí! Eu sei o que fazer! Preciso de um novo visual! Vejamos! Isso precisa ir embora! Isso deve ser fácil! Corte, corte! Uau! Está fabuloso! O que você está fazendo? Sou profissional! Posso cortar seu cabelo também! Opa! Abaixa a tesoura! É sério! Sua mãe vai ficar furiosa! Eu posso consertar isso! O que é isso? Me dá um segundo! Preciso ser rápido! Vou colar o cartão na escrivaninha! Em seguida farei cortes verticais! Farei isso em todo o papel! Não vou subir até o fim! Isso deve ser suficiente! Agora preciso dobrar isso! Quero unir os lados! Parece bom! Agora posso crampeá-lo! É disso que eu preciso! Eu nunca posso me divertir! Vejo que eu tenho! Muito bom, não é? Não se mexa! Uh! Chique! E agora? Você vai gostar dessa parte! Você pode cortá-lo! Uau! De verdade? Você viu isso? Quero fazer isso de novo! Isso é incrível! Eu poderia fazer isso o dia todo! E não é seu cabelo de verdade! Você esqueceu esse! Isso mesmo, querida! Obrigada, papai! Acho que cortei todos! Ótimo trabalho, querida! Estou muito elegante! Isso é tão divertido! Que dia! Estou feliz por estarmos em casa! Espere! Isso é ruim! Perdi meu ursinho! Oh, não! Ah! Eu já volto! Encontre o Teddy, papai! Bem, eu achei! Digo, olá para o Teddy! O que aconteceu com ele? Posso consertar isso! Vamos secá-lo! Espero que isso funcione! Vamos lá! Ah! Papai! Posso superar! Pronto! Como novo! Ele está brincando comigo! Ele ainda está sujo! Veja, isso é o pior! Ahá! Já sei! O que acha disso? Você conseguiu! Teddy voltou ao normal! Não! Ups! Desculpa, Teddy! Vamos fingir que isso não aconteceu! Preciso impedir que isso aconteça novamente! Me dá o ursinho! E eu preciso disso também! Me dá um segundo! Sim! Isso vai funcionar! Fique à vontade, Teddy! Essa alça vai nos braços dele! Uou! Como eu fiz isso! Annie, dê uma olhada! Agora me dê o seu braço! O quê? Por quê? Teddy vai agarrá-la! Uau! Ele está me abraçando! Tenho que ir! É melhor eu pegar minha jaqueta! Até mais, papai! Ufa! Foi um trabalho árduo! Veja só, Teddy! Você está se segurando bem! Ursinho bonzinho! É tão gostoso! Que bom, querido! Brian, olhe pra sua mão! Ei, está ficando pegajosa! Precisamos parar com isso! Por que estou com um donut? Ah, já sei! Ei! Colocarei o cone no donut! Ok, pode pegar de volta! Isso deve resolver seu problema! É ótimo, mamãe! Hum, tão gostoso! Sem mãos grudentas! É delicioso! Eu quero mais! Donuts, existe algo que eles não possam fazer? É hora de se divertir! Haha, vamos lá! Uh, me sinto tão vivo! Vamos dar um toque de cor! Precisa de um pouco de brilho! Que tal uma laranja? Isso é tudo! Agora posso dar descarga! Uou, olha só! Eu não esperava por isso! Foi incrível! O que aconteceu aqui? Quanta espuma! O que você fez, Brian? Saia daqui! Não fui eu! Estava assim quando cheguei aqui! Só uma solução pra isso! Digo lá o meu amiguinho! Uau! O robô! Me dá, me dá! Eu quero! Que sono! O que é isso? Não gosto de água! Eu não quero! São oito horas! Hora de beber água! Você conhece as regras! Beba! Você não pode me obrigar! Hum! Cereais deliciosos! Acosta a sua água! Ok, calma! Hora de ir pra escola! Tchau, mamãe! Não se esqueça do seu almoço! E sua água! Eca! Que nojo! Qual é o problema dele? Espera! O que foi agora? Preciso fazer uma ligação! Olá! Sim, imediatamente! Uau! Isso foi rápido! O que é isso? Você vai adorar! Veja! É um ônibus! Vrum, vrum! Mas não é um ônibus comum! Também é uma garrafa de água! Muito legal, não é? Vou enchê-lo! É importante manter-se hidratado! Isso deve ser suficiente! Vou pôr a tampa de volta! Já pode voltar para o ônibus! Está pronto! Ele está fazendo uma viagem! Pronto, Brian? Aqui vai! Uau! Isso é pra mim? Isso é fantástico! Obrigado, mamãe! Não tão rápido! Você não quer perdê-lo! Aqui está! Coloque no pescoço! Uau! Está ficando cada vez melhor! Hum! Refrescante! Tenha um bom dia, querido! Tchau, mamãe! Eu sabia que isso funcionaria! Está quase pronto! Esse é o último dominó! Eu consegui! Uh-oh! Ah! Atchim! Não! Meus dominós! Você está bem, querido? Claro que não! Veja! Está tudo bem! Vamos recolhê-los! Você pode ajudar! Vou colocar aqui! Uhum! É minha vez! Isso foi... Fácil! Uau! Muito obrigado! Divirta-se! Eu vou! Uhul! Não! Está brincando comigo, mãe! Estava tão perto! O que eu fiz? Foi um acidente! Foi sem querer! Hã? Talvez eu possa ajudar! Você precisa disso! Me dá! É uma emergência! É disso que precisamos! Preciso carregar os dominós! Eles entram aqui! Uau! Tão colorido! Isso é o suficiente! Agora preciso do trem! Isso vai por cima! O trem está prestes a sair da estação! Piuí! Piuí! Uau! Olha isso! É como alinhar os dominós! Uau! Isso é real? Com certeza é, querido! Não acredito nisso! É tudo o que eu sempre quis! Uau! Eu amei! Estou tão feliz! Agora você pode brincar! Quanta responsabilidade! Responsabilidade! Ok! Aqui vai! Tome isso! Uau! É glorioso! Ótimo trabalho, querido! Eu quero fazer isso de novo! Que vídeo fantástico! Qual foi sua parte favorita? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este!